O reino animal é simplesmente magnífico, mas também é cruel. Existem milhares de espécies espalhadas pelo mundo. Um deles é o guepardo, o animal terrestre mais rápido do mundo. O guepardo também conhecido como chita, é um felino nativo da África. É um dos predadores mais habilidosos do continente africano. Sua alimentação é essencialmente feita por gazelas, impalas, filhotes de gnu, lebre e até aves. O ponto forte na caçada de um guepardo é com certeza sua velocidade. Podem atingir impressionantes 100 quilômetros por hora, o guepardo usa da furtividade em conjunto com sua velocidade para realizar ataques mortais em suas presas. Deixando o mínimo de chance dos seus alvos escaparem. Nessas imagens vemos um ataque impressionante de um grupo de guepardos a um antílope. O antílope tenta correr como pode para salvar a sua vida. Mas os guepardos são mais rápidos e ágeis. E em pouco tempo consegue alcançar o antílope derrubando-o no chão. Cercado por três guepardos o antílope não teve a menor chance, e teve seu fim trágico. Virou comida de guepardos. Se você gosta de conteúdo sobre o reino animal, já deixe seu like e se inscreva no canal que todo dia vai ter um vídeo impressionante, e também vai nos ajudar demais. Tchau. 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 Tchau.